Rapaz, queremos o dador, fale, o dador. Vai devagar aí, pronto. Não é nada, ela colocou a boca suja mesmo. A cabeça. Fecha a minha porta direito. Você põe uma coelhinha que você puxar, ó. Eu pensei nisso agora aí, não tem no seu carro, não? Vamos. O pé dela, não sei que aumente mais alta, deixa mais alta aí, pode ir rápido. Vai, fia, anda. Ó, vem cá, vem com a mão. Vem? Vem cá, vem cá. Vem? Vem, Mel. Vem, Mel, olha o carro aqui, né? Onde? Pega a bola, ó, pai, o carro. Eu vou lá na frente. Espera, você já vai lá. Então, vem pegar. Não vai comigo, Vitor, eu vou lá na frente. Então, pega a bola, filho. Vitor, vai comigo também. Tá. Joga, pai, joga a bola, joga, joga. Joga a bola. Vai, vem pegar. Tô. Então, vem pegar a bola. Pega a bola. Ah, que bonitinha. Vem pegar, corre, filho. Pega a bola, corre, filho. Corre. Que bonitinha. Pega a bola da mão do povo, ó. Pega a bola aqui, ó. Olha o passarinho, filho. A pombinha. Vou pegar a pombinha? E aí, ó. Pega a bola. A CIDADE NO BRASIL Milita, olha aqui! Mel! Conta! Deixa eu pegar ela! Vai lá, porra, filha! Vai! Vai deixar as perninhas fortes! Sério! Eu queria comprar a ideia que o vermelho tá grande! Só tô comprando a mel e eu queria comprar a mel! Música 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 Eu cansei e o meu avô tá me ensinando a andar! E ele vai me trazendo a ípica até eu aprender a andar! Ah, ele vai andar comigo! Cansou, né, filha? Cansou a nenenzinha de vovô? Oh, que amorzinho! Meu vovô! A carinha dela olhando pro Vitor, olha! Cansado, vovô! Corri demais, vovô! Oi, meninas! Tudo bem? Agora já, eu acho que umas 8 horas da noite A gente chegou essa madrugada, uma hora da manhã e não deu tempo de arrumar nada A gente saiu, foi pro centro, resolveu os problemas E agora tem que arrumar aqui, tirar pó Porque a gente encheu de coisa e também já tava bagunçado Porque meu pai ficou 10 dias fora cuidando do meu avô que está muito doente Estava, né? Agora graças a Deus tá melhor Então, eu vou dar uma geralzinha aqui e vou gravando pra vocês Aqui é bem pequeno, é um cômodo, mas tem muita morte E aí Então, meninas, acabei de organizar aqui Deixei todas as minhas malas aqui Só as malas que eu mais uso Aqui tem roupa da Melissa Aqui tem roupa da Melissa também E aqui é minha mala com documento, né? Quando eu saio pra rua E aqui é o lenço umedecido que usa bastante E as fraldas estão aqui Já acabei de tirar pó daqui, agora falta arrumar a mesa Aqui é um cômodo, como eu disse, então é rápido Mas ao mesmo tempo, por ser um cômodo É ficar mais difícil de organizar, porque não tem espaço Pronto, meninas, olha, acabei de organizar a mesa Meu pai ganhou essa mesinha aqui Ou ele comprou Então, eu deixei esses produtos de limpeza aqui Porque eu ainda não sei, acho que eu vou colocar Lá embaixo do tanque Lá fora Então, já arrumei a estante, agora arrumei aqui Tem algumas... as minhas malas de mercadoria Ainda estão aqui, ó Aí eu preciso ver o que eu vou fazer Onde eu vou colocar Aí a Pichete tá chorando, né Pichete? Porque as delas eu coloquei aqui, como vocês viram, né? Que tá bem perto da cama Tá vendo? Aqui a cama E ali já ficam as minhas bolsas Então fica fácil de trocar E a Pichete brincou muito hoje lá na IP Porque ela andou O irmãozinho escorregou Fez castelinho de compazinha, né? Hum? E tem um primo aqui visitando a gente, ó O primo também quer ser youtuber Deus quiser Olha lá, ó Ele quer criar um canal com a amiga dele Caso ele crie, eu falo pra vocês Né, meu amor? Já tem, já Tá bom, tá bom Será que eu falei pra vocês que eu tinha um micro-ondas? Então, isso aqui era meu micro-ondas Quando eu morava aqui Ele tem várias funções legais Olha, carne moída Tem que limpar, né? Meu pai não tava em casa Ele tava viajando Macarrão, arroz Peixe Ele fazia até... Eu lembro que ele fazia bastante coisa Ele até cozinha legumes Porque ele vem... Ele vem tipo uma vapoeira Que chama, né? Que você coloca o legumes E deixa o legumes cozinhar Só que fora da situação, né? Cozinhar um legumes saudável no micro-ondas Mas é isso Eu disse pra vocês que eu tinha E é isso Então, meninas Vou tentar mostrar pra vocês Mais ou menos como é aqui Ainda não tá totalmente limpo Porque eu tô tentando organizar Mas aqui você entra Tá na porta Você vê a mesa Ali fica a geladeira No micro-ondas Aqui é o sofá E um primo Que quer ir embora pra Taquaritinga Aqui fica a tábua de passar do meu pai E aqui fica o... O rack, né? E ali eu deixei as coisinhas Tá cheio de coberta aqui Porque a gente forrou o sofá pra dormir E aqui fica a cama Essa cama era minha Quando eu morava aqui também Então, como vocês podem ver aqui É só um quarto Tá vendo, ó? Tô aqui na porta A gente entra aqui É esse quarto Quando eu morava aqui Antes de casar Essa daqui era a minha cozinha Tá vendo? Aqui era a minha cozinha Com banheiro Ali era a entrada da minha casa Não tinha essa porta aqui E... Essa porta que meu pai colocou aqui Era a que dava acesso à minha cozinha Aqui era meu... Aqui onde eu tô era meu quarto E do Gu E ali Era a minha cozinha Deu pra entender mais ou menos? Então é isso, meninas A gente tá organizando tudo aqui Porque tem muita coisa, né? Roupa minha, da Melissa Do meu pai Enfim Tamo tentando arranjar espaço Mas vou finalizar o vlog por aqui Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau